E aí, como é que surgiu Maria Fifi? Surgiu antes, durante ou depois dos gatos? Então, Maria Fifi, eu sempre gostei de uma conversinha fiada, né? Você pode ficar amigo dele, que ele é um fofoqueiro desgraçado aqui também. Não, nós conversamos de hoje. Inclusive, ele estava em dúvida se ele ficava nesse programa ou no Cátia Fonseca durante a tarde. Agora eu encontrei meus parceiros na fofoca. Acabou, agora vai passar horas e horas na ligação. E é o seguinte, a galera começa a saber que a gente gosta de fofoca e chega para contar, entendeu? Eu falo, tem um para te contar, eu falo, desabafa. Aí você começa a saber da vida de todo mundo, aí você vai passando para frente. E isso, na verdade, 99% das pessoas acabam entrando nessa. É que tem gente que não assume, não é isso, Anny? Não, mas homem fofoqueiro é pior do que mulher fofoqueira. Olha aí, que isso! Homem não fala de ninguém. Ele não transmite. Homem não fala de ninguém mesmo. É uma coisa rara, não é? De frente, não. É igual quando alguém chega e fala assim para você, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. Se ele está me contando, que é o segredo, por que eu não vou passar, não é? Claro. Oi.